Ah, então hoje é mais um dia de um vídeo respondendo perguntas, mano. Beleza. Pra esse eu vou precisar parecer animado, cara. Pó de suco? Pó de suco vai dar grau, mano. Ah, cara, eu nunca mais cheiro pó de suco na minha vida, mano. Meu Deus, por que eu fiz isso, cara? Eu sinceramente não sei. Mas enfim, e aí galera, como é que vocês estão hoje? Eu espero que bem. E seguinte, caras, hoje eu vou estar respondendo as perguntas que vocês deixaram lá na aba Comunidade recentemente. Eu sei que já é o 15º vídeo que eu faço desse tipo, mas por algum motivo vocês gostam, porque eu sou sincero até demais nesses vídeos e, sei lá, é uma boa forma pra eu me descontrair um pouco, beleza? Então, sem muito mais enrolação, vamos lá responder as perguntas, mano. Como você se sente sendo um completo inútil e falido? A gente começa com uma pergunta muito bacana aqui, mano. Tipo, pra ser honesto, o cara respondendo essa pergunta, a sensação de ser um inútil, ela me acompanha desde que eu me entendo por gente, tá ligado? Desde que, sei lá, eu nasci, eu já sou um inútil. E a sensação de estar fracassando aqui no YouTube e falindo é uma sensação nova, cara. Tipo, até seus amigos, eles te zoam e tal. E daí você vai falar, pô, você deveria ter amizades melhores que te apoiem e tal. Bom, cara, pra ser honesto, eu acho que esses amigos são necessários pra te dar um choque de realidade, tá ligado? Mas é, cara, falir não é uma sensação tão ruim. Tipo, eu nunca quis ser grande no YouTube, então... Então, se eu cair no abismo da falência e esquecimento, por mim tá tudo bem. Eu tô de braços abertos pra isso, pode vir. Cara, eu sinceramente não sei a que ponto eu errei com a minha comunidade, porque... Dois anos atrás, quando eu comecei a gravar, eu nunca pensei que se eu crescesse eu ia ter uma comunidade que só fala de furry, lolly, hentai, mano. Tipo, é sério, caras. Por favor, arranjem uma vida, cara. Arranjem uma vida. Vai fazer potencial de algo? Não, mano. Não. Eu... eu sou desumilde demais pra isso. Se você pudesse escolher um universo de filmes, séries, etc. pra viver nele, qual seria? Eu escolheria Assault Park, mano, porque lá eu poderia fazer minhas piadas de humor extremamente duvidoso e não ter consequências nenhuma com isso. Então, eu acho que seria um paraíso pra mim, pra ser honesto. O que sua família acha do seu conteúdo pro YouTube? Eu sei que eu já respondi essas perguntas em múltiplos vídeos, mas... É sério que tem gente que ainda acha que eu tenho coragem de mostrar isso que eu faço pra minha família, cara. Tipo, eu tenho consciência do que... eu tenho consciência de que o que eu produzo pro YouTube é lixo, mano. É lixo. Então, eu não iria mostrar pra minha mãe, tipo, ô mãe, vem aqui ver o vídeo que seu filho anda produzindo. Sexy Lola Bunny. Clássicos do canal do Wolf. Puta que pariu. Não é algo que eu acho que minha mãe se orgulharia, mas eu me sinto honrado de ser a ovelha negra da família. Mesmo com os cancelamentos, como foi crescer e ter a influência que você tem hoje, cara? Ah, crescer foi legal. Teve seus pontos. E influência que eu tenho hoje, cara? Eu, sinceramente, acho que eu sou o ser menos influente da comunidade de comentários atualmente. Quem liga pra minha opinião, cara? Quem liga pra minha opinião com o tipo de conteúdo que eu produzo, eu acho que... Se alguém ainda me leva a sério, esse alguém só pode ser clinicamente insano. Mas tudo bem, mano. Tudo bem. Qual personagem você mais gosta do Beastars? Eu aposto que vocês vão falar, ah, ele vai falar o negócio, porque... Errado, mano. Eu gosto do Louie. Sabe por quê? Ele tem 18 anos e é um veado. Igual eu. É uma piada, mano. É uma piada. É, de extremo mau gosto, mas foda-se. Você pretende se matar? Não leve a mal a pergunta. Cara, eu acho que me perguntar se eu pretendo me matar não é a coisa mais saudável de se perguntar. Mas, pra ser honesto, todo dia eu me levanto pensando nisso. E o único motivo pra não ter feito ainda é porque... Eu não sei pra onde eu vou depois. Se eu vou pra um lugar muito podre, se eu vou pra um lugar bom, se eu vou pra um lugar mediano. Nosso, eu vou tá fadado à escuridão eterna. Então, eu acho que esse é um dos principais motivos pra mim não ter pintado as paredes de vermelho. Deus do céu, velho. Eu pareço um suicida. Eu tenho que parar de fazer esse tipo de coisa. Como foi crescer tanto no YouTube? Tem algum recado pra nós que estamos tentando crescer nessa comunidade? Cara, um recado pra você que tá tentando crescer nessa comunidade? Não tente. Sinceramente, cara, eu acho que é bem mais de boa tu ficar na sua, tá ligado? É bem menos estresse, mano. Porque o estado que essa comunidade tá atualmente, ela não é muito receptiva. Se você quer a minha total e sincera opinião, fica na sua. Não é querendo te botar pra baixo, mas é só a minha resposta 100% honesta. Se eu pudesse, eu não estaria aqui. Tá o Web namorando uma furry ou uma e-girl? Eu queria esconder isso de vocês, mas eu não consigo porque eu sinto um aperto no meu peito, sabe? Eu sei que eu já falei que o Web namoro não dá certo e... Mas atualmente eu tô Web namorando de novo e... Eu gravei uma call pra apresentar ela pra vocês e... E eu tô realmente emocionado porque, cara, é uma coisa totalmente nova pra mim. Tá aí a call que eu fiz com minha Web namorada. Então, galera, como vocês podem ver, eu tô em call aqui com minha Web namorada. O amor da minha vida, o razão do meu viver. Então, amor, se apresenta aí. Fala oi pro pessoal. Oi, meu nome... Como vocês podem ver, belas palavras que ela falou ali. Me sinto até emocionado, cara. Mas, enfim, vamos continuar aqui. Você fracassou tanto na vida a ponto de criar um canal no YouTube? Conta como foi esse processo. Pra resumir a história, eu acho que foi um grande processo de rejeição social, um pouco de bullying, um pouco de degeneração mental. O que você acha dos seus inscritos? Câncer. Mas, sabe, vocês são aquele câncer que é bom. Vocês são aquele câncer que eu amo, cara. Eu amo vocês. S2. Por que você não mostra o rosto e quando você irá fazer um vlog? Eu queria muito ver sua bochecha esquerda. É um fetiche estranho. E eu não mostro... Eu vou mostrar o rosto, cara. Relaxa. Perguntinha genérica. Você tem alguma meta pra esse ano em relação ao YouTube? Eu nunca tive meta. E não pretendo ter uma agora. Vai voltar a colocar a rentar aí na capa do vídeo? Por favor, volta. Era engraçado demais. Infelizmente, atualmente você não tem tanta liberdade pra fazer o que você quiser, porque senão você vai ser cancelado por algum cavaleiro branco. Mas, talvez eu volte, mano. Talvez eu volte. Era engraçado mesmo. Provavelmente eu volte. Wolf, já parou e foi um psicólogo? Cuida da sua saúde mental, amigo. É tarde demais pra mim. Tarde demais pra mim. Mas, enfim. Eu acho que tá bom de pergunta por hoje, mano. Se você gostou desse vídeo por algum motivo, deixa o like aí. Compartilha. Mas, eu acho que é isso. Muito obrigado por me assistir até aqui. E eu acho que agora eu vou dormir e não acordar mais. Mas, enfim. Até o próximo vídeo. Eu fui. Até mais e tchau, tchau.